Deu meu coração de ficar dolorido Arrasado num profundo pranto Deu meu coração de falar esperando Na esperança de ser compreendido Deu meu coração equivocado Deu de desbotar o colorido Deu de sentir-se apagado Desiluminado, desacontecido Deu meu coração de ficar abatido De bater sem sentido Meu coração surrado Deu de arrancar o curativo Deu de cutucar o machucado Deu de inventar palavras Pra curar de significado O escuro aço denso do silêncio No coração trespassado Deu meu coração de ficar dolorido Deu meu coração de ficar dolorido Deu meu coração de falar esperando Na esperança de ser compreendido Deu meu coração equivocado Deu de desbotar o colorido Deu de sentir-se apagado Deu de sentir-se apagado Deu de ser apagado Deu de�c continuem Deu de devagar o machucado Deu de inventar palavras Deu de inventar palavras Deu de inventar palavras Per curar de significado O escuro aço denso do silêncio No coração trespassado O escuro aço denso do silêncio